Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nos encontramos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. E hoje, 27 de outubro, terça-feira, vamos nos dedicar à Palavra de Deus neste lindo dia que Deus nos concede. Já com o coração cheio de gratidão por todas as bênçãos e graças que Ele derrama sobre a nossa vida. O Evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21. Nos diz, naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus? E com o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com o que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, a Palavra de hoje tem toda uma beleza e toda uma grandeza. Quando nós olhamos a primeira leitura, São Paulo vai falar lá para a comunidade dos Efésios, dizendo o quê? Olha, vocês precisam cuidar do seu lar, da sua família, do seu casamento. E ali ele disse, Sede e solícito uns para com os outros. Ali é uma palavra que para nós às vezes parece um pouco confusa, porque São Paulo vai falar que a mulher precisa ser submissa, que o homem tem que amar a sua esposa. E ali às vezes nós podemos interpretar como uma divisão, como uma posição que não está equilibrada entre os dois. E não. O que é necessário dentro de um casamento é amor e respeito. O casal necessita amar e respeitar. É isso que eles prometem ali no dia do casamento? É esse juramento que eles fazem diante de Deus? E não é só nos momentos bons, não. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. Todos os momentos da vida. E é tão importante nós pararmos para pensar nisso, porque muitas vezes o nosso maior pecado está ali dentro das nossas relações do nosso lar. Conseguimos distribuir amor por onde passamos, mas não conseguimos colocar amor dentro de casa. Então, hoje é como o São Paulo vem falar para os casais, mas olha, se respeitem, se amem, cuidem um do outro. Como é triste nós vermos casais que estão ali disputando, que estão ali na sua convivência vivendo uma rivalidade. Não, é para viver na unidade. Mas é fácil? Não é fácil. Porém, é possível. É possível quando nós colocamos Deus dentro da relação. E aí que é o importante. Por isso que o casal, eles não se casam ali somente entre eles. Eles vão até a igreja e casam-se diante de Deus. Porque eles colocam Deus na relação. Quando o casal coloca Deus na relação, aquela relação muda. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje vem apresentar essa realidade onde Jesus já começa a falar do reino dos céus. O que é? Com quem posso comparar o reino dos céus? É tão difícil falar daquilo que nós não conhecemos, não vimos e não sabemos. É tão difícil nós falarmos de uma realidade que é totalmente diferente da nossa. Mas Jesus começa dizendo o seguinte, olha, aquilo que parece insignificante se torna o fundamento. Aquela semente pequenininha jogada na terra que parece tão insignificante vai virar uma grande árvore. As pessoas vão aliviar debaixo dela. Os pássaros vão fazer seus ninhos. Aquela porção de fermento que é insignificante porque ninguém sente o gosto do fermento na massa, a não ser que a pessoa erre a quantia. Mas aquela quantia que é insignificante se torna o fundamento porque é ela que faz a massa crescer. Jesus, através dessa palavra, nos chama a atenção para uma realidade que talvez para nós pode ser insignificante. Talvez você não está vivendo pensando no reino dos céus. Talvez você não esteja vivendo, já imaginando como será a tua passagem. E Jesus vem te alertar para isso. Cuidado com aquilo que parece insignificante. Porque aquilo que, para nós, talvez, nós estamos deixando de lado, na verdade, é o ponto principal. Não podemos viver somente para esta vida. Se eu viver somente para esta vida, eu só vou viver a busca de prazeres. Mas eu preciso pensar. Hoje, eu estou construindo o céu. Então, que possamos construir o céu aqui na terra. Que os casais possam construir o céu em seus lares e possam ser ali uma família sagrada. Vamos rezar por todas as famílias, todos os casais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.